Vagabundo nem sabe o que vem Esses menino é pique pavo pro alê Pai tá chato, mexe, não já falei É só na norte, tenta a sorte pra ver Esses menino é pique pavo pro alê Pai tá chato, mexe, não já falei É só na norte, tenta a sorte pra ver Sem papo de um melhor, veja bem meu senhor pelo amor Toma um brinde do copo do meu suor, não dando sorte A goa mesmo sem pistola, apliquei meu tempo raro Cheguei antes do diretor, quer falar do que se tem De destaque, é pensar no tabuleiro, eu mudei do lugar Não compare, suegue, suegue, não tem como ver a luta De dentro do rio Esse é o peso da história, meu verso da glória O começo foi punk notória A missão do civais adiante, sinais decapitando Cada filhote de Dória, visão de outrora Agora manda aqui em Lausanne, a missão revigora A vossa intercalação, se liga nessa escalação Cusão, canto pela vida, me decoro Se eu machucar algum ego, desculpe Mas tem coisas que é preciso discutir Porque eles rimam só pra ter mais grupo E eu rimo pra que tenha mais de nadir Eles se acham os donos da cena Da cena que a gente criou pra curtir E eu gosto desses MC Prison Break Que entraram na cena só pra sair Porque mil já tentaram a sorte no microfone Anjos caem, nascem gigantes Com forças de mil homens Mil manos a mil lutando E cada um tem mil planos Cês tão achando mesmo que nós vai morrer na praia? Cês tão achando mesmo que nós vai morrer na praia? Talê, 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 talê Talê, 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 talê Fomos pelos bons em tudo, nós somos isentos Dos maus, entendo bem que E não teve um momento com seu nome escrito na calçada da fama Só no cimento de preco sustento Foda-se, tô vendo cada um de vocês superar esquecimento Pra de se prender frases, não é mais pra nós Mas deu valor ao te ver livre sempre sabendo Tem mano que chegou ontem e já quer criar as leis Não confunda um clássico com o hit que você fez Hit eu fiz uns dezesseis, desde os meus vinte e três E clássico de quebrada é belo e exalta filhão, não é eu nem vocês E é pra falar que se foda o que pensei Um feito mesmo teste que nos ditam e testem Quem pulou do barco não é amigo da onça Quem pulou do barco é amigo do peixe Mas ó, segue o ritmo da prima meus amigos Disciplina, pequena na onda espera minha menção Contraditória é sua ambição Não existe a mensagem de um vermelhão Não já tentaram a sorte no microfone Anjos caem, nascem gigantes com forças de mil Homens, mil humanos a mil lutando e cada um tem mil planos Se cês tão achando mesmo que nós vai morrer na praia Esses menino é pico e pavo com a lei, oh yeah Vai tá chato, mexe, não já falei, oh yeah É só na norte, tenta a sorte pra ver, oh yeah Dá-lê, 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 dá-lê Esses menino é pico e pavo com a lei, oh yeah Vai tá chato, mexe, não já falei, oh yeah É só na norte, tenta a sorte pra ver, oh yeah Dá-lê, 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 dá-lê